Eu vou agora ao vivo, vamos aqui, vamos usar o telão, vamos usar o telão pra gente mostrar o Caio. Caio tá lá em frente, já já botaram o tapume, claro, ali pra evitar qualquer tipo, mas o Caio, a informação que a gente tem, vê se tá certo. Olha isso, a imagem durante a madrugada. É que os caras, óbvio né, depois eu vou falar carregosa, não é qualquer bandido que faz um troço desse, mas eles esqueceram nessa rota de fuga de perceber que tinha um DPO no meio do caminho. E foram esses policiais que estavam dentro desse DPO, foram os primeiros a dar de cara com esse bonde aí de assaltantes, né? Foi isso? É verdade Isabela, só que aquele problema era tanto criminoso ou fortemente armado, que eles achavam que poderiam passar pelo DPO e até mesmo atentar contra esses policiais que estavam ali. Com uma violência desenfreada, quatro horas da manhã, esses homens vieram por cada canto das ruas que tem aqui, né, que faz esse cruzamento aqui com a agência bancária. E foram extremamente violentos, já chegaram atirando. Aqui na porta da agência, ainda ontem pela manhã, o pessoal da Coordenadoria de Recursos Especiais da CORE, o Esquadrão Antibombas, recolheu pelo menos três artefatos explosivos que foram deixados aqui. E o estrago todo é esse que Carlos Almeida vai mostrar pra você agora. Olha como ficou a agência, Isabela, olha só. Ele vai mostrar aqui debaixo tudo que era vidro quebrou, né? A parte de cima ali, Carlos Almeida, só pra mim, por favor. Olha a destruição. O deslocamento de ar e a explosão foi tão intensa que aquela parte ali da parede, Isabela, foi jogada de uma certa forma, essa parte ficou pendurada, e fora toda a parte de cimento e também tijolos quebrados que ficaram aqui logo depois desse incidente. Carlos Almeida vai virar um pouco mais lá na parte de cima. Esse prédio que fica em frente, Isabela, A explosão foi tão forte que eles sentiram o prédio tremer. Parte da vidraça de alguns imóveis aí de cima, você percebe aqui, tá tudo quebrado. Agora um detalhe, na parede aqui, Carlos Almeida tentou agora, mostrando, tem marcas de tiros que atingiram a parede aqui deste prédio. Além disso, a fiação, parte da fiação aqui da rua também acabou arrebentando, tá caída aqui no chão, sabe, Isabela? Essa parte aqui tá totalmente isolada, uma perícia já foi feita aqui pela polícia civil, com o objetivo de tentar chegar até esses criminosos. Agora, sabe o que chama atenção? Essa ação aconteceu agora em 2021. Nós já mostramos aqui no SBT Rio que em 2019, em Angra dos Reis, bandidos fortemente armados chegaram lá em carros e também em embarcações, invadiram também pra explodir uma agência do banco, igual isso aqui, ó, o Banco do Brasil. Você lembra disso, né, Isabela? Lembro. Que na saída eles atiraram, na época, em um policial militar e também chegaram, abalearam um cara que tava no carro, capotou e esse homem veio a morrer. Isso em 2019, né? 2017, dois anos, ainda antes de 2019, uma outra ação em Angra dos Reis, de bandidos fortemente armados, eles invadiram o Banco Santander e agiram da mesma forma, com bananas de dinamite, explodiram a agência, um tiroteio desenfreado no meio de Angra dos Reis e depois também fugiram pelo mar. Essas características são muito parecidas, tá, Isabela? E claro que a 165DP está investigando também se pode ser a mesma quadrilha que agiu também em Angra dos Reis, agindo aqui, sabe, Isabela? É muito parecido. Eu volto com você. Eu volto com você.